O encorte de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser em forma de meditação, mas tem um tamanho, até gravei com o telefone aqui de fora para vocês terem um pouco da noção que está o tamanho, e como tem muito vento eu não vou poder entrar com o microfone, então eu vou deixar rolando aí o vídeo para vocês, vou estar surfando na forma sem corte, e para vocês sentirem um pouquinho da energia do máximo quando está grande, então vamos nessa para a água. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 É como se fosse vocês na água, né? Então espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Falar que tamo junto. E quem não é inscrito, eu vou adorar digitar aqui como inscrito, viu? Valeu, beijão, beijão, tamo junto e até a próxima.